Bom, vamos lá, já começa dando aquela curtida, já de baixo do vídeo aí, aquele joinha. Inscreva-se no canal, por favor. Ative o sininho, tá certo? É isso aí, faça bastante coisa. Curte, porque se a pessoa der o dislike, boleta... Morre, é fácil. Toma, nu! Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto. Hum, Carolina, Carolina foi pro samba? Carolina, pra dançar no freio. Carolina, todo mundo é caidinho. Carolina, pelo cheiro que ela tem. Carolina, hum, Carolina. Carolina, hum, Carolina. Pepino de novo! Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina. Toma, mano! Luiz, o poderoso chefão. Carolina, gente que não quer dançar no freio. Ei, ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Caralho! 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 Carolina, foi chegando dela? E ela faz o foguete! E no fim também cheirava Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina Carolina Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a mulher Chamou a atenção da Carolina Olha Carolina, tenta! O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente É verdade Não sei disso não A invenção do povo Então dá licença Carolina 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 E no lugar no tudo Carolina 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 Ai meu Deus! Luís, o poderoso chefão Oh meu Deus! Carolina Carolina É brincadeira É brincadeira rapaz Para de ser bista É brincadeira 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 Para vai brincadeira Brincadeira Mauro, desculpa aí Desculpa aí Eu vou escorrer o vídeo tá? Eu vou escorrer o vídeo Luz